Eu imaginava que alguém aqui poderia fazer um meia-culpa e falar, não, acho que talvez, quem sabe agora, favorito. Renato Maurício Prado, o Botafogo não é candidato ainda? O que mais? Ele precisa, que nem o Tiquinho Soares, o que mais o cara precisa fazer? Realmente, eu estou começando a desconfiar daquela minha tese do balão japonês do cavalo paraguaio, viu? Porque a campanha do Botafogo é irretocável. Então, em 12 jogos, 10 vitórias, entre essas vitórias, sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo e sobre o Fluminense, não dá agora mais para você dizer que o Botafogo não é candidato. Ele é candidato, sim. Se vai ganhar, é outra história, mas não dá mais para acreditar que é só fogo de palha e que esse time daqui a pouco vai despencar. Não vai despencar. Pode até não ser campeão, mas despencar eu não acredito que despenque, não, porque está muito bem armado. Não é um time de craques. Você não tem, eu não vejo, pelo menos, nenhum craque no elenco do Botafogo, mas é um time de ótimos jogadores. Ótimos jogadores, como o Tiquinho Soares, que o Cazão está defendendo até na seleção. E vários outros. O Eduardo é muito bom jogador. Adrielson Nazaga é muito bom jogador. O Marçal, que não está jogando, que é lateral, é ótimo lateral também. Enfim, e tem até alguns bons reservas. Você vê aquele cego a vinha que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Agora, o craque do time do Botafogo tem, sim, um craque. O craque dele é o Luiz Castro. E é aí que eu quero ver. Que milionário é esse que perde o seu treinador por uma proposta mais alta? Com todo o respeito aos sheiks árabes. Se o John Texan não pode meter a mão no bolso e pelo menos diminuir essa diferença para segurar o Luiz Castro, Se ele não puder fazer isso, realmente a coisa pode se complicar bastante. Porque perder o Luiz Castro nessa altura do campeonato seria uma pancada muito forte que aí eu não sei se o balão não vai lamber.